Jesus falou profeta, Jesus falou profetiza Que sábado ele vai encarar a boca de muita gente Que está lá na boca de muita gente Que está lá na boca de Deus Que sabe que o Senhor está aqui, está perto a explodir Já não aguento mais, irmão, de ouro Tá falando misera de mim Tá acabando com a minha vida A minha vida sentimental, espiritual A minha vida na sociedade Está assim, ó Pra lá e pra cá falando Parece que tá como um melete Bate pra lá, bate pra cá Mas Deus tá falando essa noite Ei filhão, ei filhona Sábado eu estou calando a boca de muita gente Você estava até ontem no chão Mas hoje, quem te viu no chão, pastora Vai ter que te olhar assim, ó De cara a cara Deus, Deus, Deus Aleluia Jesus tá falando de sábado Quem te viu lá no chão não vai te ver mais Porque hoje, hoje, nessa noite de sábado Aqui no banho do Camargo, em Pedro Canário Nessa emprego de Deus, Pedro e Gonçalves A igreja da pastora Maria Cecília Jesus está olhando Sobre esse corpo terrestre Está falando-se Jônada Eu estou levantando pessoas que estavam caindo Ei Jônada Eu estou tirando pessoas do canto Estou levando pro meio Sábado É dia de Deus quebrar protocolo Quem é que Jesus está levantando protocolo? Glória a Deus Não é chuva de pau Não é chuva de pau Eu estou aqui de dormir Ai meu Deus do céu Deus tá falando com pessoas aqui Irmão Gabriela Deus tá colando pessoas aqui O coração se está perto a explodir O coração se já está perto a explodir Tá falando miséria É Mas Deus hoje está quebrando protocolo Jesus falou assim Eu sou docegar Hoje, nesta noite A igreja assembleia de Deus Ministério Eu quero demonstrar o caminho Com Cristo Quem prega não é Jônada Mas quem prega Quem prega que é eu É o príncipe da paz Que vai estar pregando É o príncipe da paz A pedra de esquina Não é profeta Não é profetisa do Senhor Como a irmã falou É a pedra que o mundo rejeitou Mas quem tá recebendo essa pedra? Quem tá recebendo essa pedra? Que impedição não Não é pedra Que está atrapalhando o seu ministério Não é pedra Que está atrapalhando você crescer Mas essa pedra Que está derrubando muralha Nessa praia, meu Deus do céu É interessante que em Jericó Tinha muralha fortaleza Sabe o que Deus fez? Que viou um anjo diante de Josué Josué, fala aí Josué, tem um susto Ei, varão Quem é você? Você está do meu lado Ou do lado do seu? Mas o varão falou assim É Eu estou do lado do seu lado E do dele Mas eu estou do lado De quem obedece? Quem obedece Jesus? Quem obedece Jesus? Quem obedece Jesus? Mas interessante Que Jesus colocou Autoridade sobre a terra Ai, meu Deus Quem é a autoridade? É o sacerdote É o sacerdotista do Senhor A pastora Maria Sabe o que acontece? Era doce Era doce sacerdote Quem está entendendo o que Deus está falando? Quem está na obediência? Quem está na obediência? Balança a mão Quem está na obediência? Não só com Jesus Jesus é o principal É a fonte Mas se não tiver Mas se não tiver com a liderança Não está na obediência Não está na obediência Irmão Júlia Você está jogando direta? Misericórdia não Você é profeta Que fica andando Um murro no vento Para ver se pega alguém? Também não Você é profeta Que fica amassando Barra uma olhada E joga na parede Para ver se envolve alguém? Também não Não estou Estou falando aqui Debaixo de uma unção Estou falando aqui Debaixo da direção de Deus Debaixo da graça de Deus Debaixo também Da liderança Da minha pastora Estou falando aqui Antigamente Não é diferente Do dia de hoje Entrava a pastora Maria Doze sacerdotes No templo Doze sacerdotes Estou na mensagem Querido Estou na mensagem É Jesus que é no protocolo Mas você e eu Não podemos quebrar a obediência Entrava a doze sacerdotes Todos os dias Duas vezes ao dia Entrava no começo Do não conhecer E ao final da tarde Chegava até o altar Pastor Marcos E começava a tirar a sisa E essa sisa do altar Preste atenção Essa sisa do altar Era tirada por doze sacerdotes Representando as doze tribos de Israel E após tira a sisa do altar Jogava fora do arraial Provava o buraco E tampava a sisa Mas esses doze sacerdotes Começavam a colocar lenha Sobre o altar E o outro assoprava O outro assoprava E começava a soprar E começava a soprar Porque diz nas escrituras Quando começava eu O fogo sobre o altar Jogava Jogava vai entender Que é na terra Tem a bicha Manda a presença dele Ai meu Deus do céu Não sei se a igreja está entendendo Eu não sei se a igreja está entendendo O que Deus está falando Enquanto tiver fogo Sobre o altar Enquanto o sacerdote Começar a sobrar fogo Enquanto o sacerdote Começar a tirar a sisa Deus vai entender Que a presença dele É bem-vinda sobre este lugar É que eu posso sentir esse fogo É que eu posso sentir essa presença